Me perguntaram recentemente se o bebê estar em apresentação pélvica é uma indicação de cesárea. E eu diria depende. Depende da experiência do médico e da realidade do seu médico, né? Eu, por exemplo, eu não tenho experiência em fazer parto vaginal pélvico. Então, para mim, eu sempre explico para as minhas pacientes que sim, parto pélvico é uma indicação de cesariana, tá? O parto pélvico é um parto um pouco mais complicado. Por quê? Não é uma apresentação muito comum, né? Então, primeiro o bebê desprende a cintura, né? Ou então as perninhas, depois desprende o corpinho, os braços, mas existe uma condição terrível que é do bebê não conseguir desprender a cabeça. Então, essa é uma situação muito grave em obstetrícia e eu realmente não tenho experiência com partos pélvicos. Na literatura, o que a gente encontra é que a apresentação pélvica é uma indicação relativa de cesariana. Então, por isso que eu expliquei para vocês que depende. Não é uma indicação absoluta, mas depende da experiência do profissional que vai te assistir no parto. Recentemente, eu tive o caso de uma paciente muito querida que começou o pré-natal comigo, dizendo que realmente queria muito ter um parto vaginal e acompanhou a gestação toda e no finalzinho a neném virou e não desvirou de jeito nenhum. Ela tentou spinning babies, acupuntura, todas as possibilidades. A última possibilidade para ela seria tentar um VCE, que é uma versão cefálica externa, mas ela não se sentiu tão confortável em tentar essa versão e optou por entrar em trabalho de parto e ir para a cesariana. E eu fiz a cesárea dela e realmente eu pude perceber que seria muito difícil um VCE, porque a neném, ela estava com um pezinho para fora e o outro pezinho por cima da cabeça. Então, seria muito difícil desvirar dessa possibilidade, mas tudo correu bem, isso que importa.